Música Vamos ter o professor Marcelo Mercante, que é da Universidade Unicinos, ele é biólogo e mestre em antropologia social, e doutor em Human Sciences, Consciousness and Spirituality, na Straybrook Graduate School and Research Center. Atualmente ele é professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unicinos. Ele vai falar para a gente sobre imagens de cura na barquinha e tratamento da dependência. Boa tarde a todos. Obrigado, Toffoli, pelo convite, obrigado pela presença de todos. Inicialmente, quando o Toffoli tinha feito o convite para mim, tinha me feito uma proposta, e depois a coisa descambou para o lado da barquinha, e eu vou tentar fazer uma combinação entre a proposta original e um pouco da barquinha. E eu consegui achar um ponto em comum entre as duas pesquisas, que, na verdade, é o que vem embasando o meu trabalho desde o doutorado, que é a questão das mirações, é a questão do que eu chamo de imagens mentais espontâneas. Na barquinha, eu trabalhei com isso em relação a pessoas que estavam em processo de tratamento de cura. Eles têm um dia específico no calendário ritual deles, onde é feito um trabalho de cura. Algumas pessoas ficam fora do ritual dentro da igreja, num espaço reservado, onde também estão sendo atendidas. E essas pessoas geralmente estão com problemas um pouco mais sérios, e por isso que precisam ficar de fora. E depois eu caminhei no pós-doutorado que eu realizei, lá na Universidade de São Paulo, exatamente sobre o papel dessas mirações, dessas imagens, no processo de recuperação de dependentes. Então, eu acompanhei quatro lugares onde estava sendo feito tratamento de dependência em substâncias diversas, através do uso da ayahuasca. Bom, o que é a barquinha? A barquinha, ela é um... Como eu gosto de definir, como eu escutei o pessoal lá no Acre dizendo, que ela não é uma religião diferente do Santo Daime. Ela seria a contraparte do Santo Daime. Ela é fundada por um negro maranhense, em 1945, que, curiosamente, era um cara que tinha problemas com o uso de álcool, e ficou muito doente, e acaba sendo tratado pelo mestre Linneu, que o Edward já falou dele aqui, que é o fundador do Santo Daime, que é essa religião que surge na Amazônia em 1935, década de 1930, onde essa outra pessoa, o mestre Linneu, ele tem contato com a bebida e desenvolve um uso religioso dela. O Frei Daniel, o Daniel Pereira de Matos, vai ser tratado pelo mestre Linneu, tem um processo de revelação, e, nesse processo de revelação, ele é, inclusive, aconselhado pelo mestre Linneu que ele saísse dali e fosse criar a própria linha dele. Ou seja, ele cria um outro ritual, onde a bebida continua se chamando Daime, Santo Daime, mas, a partir dali, passa a se chamar Barquinha. Na verdade, o epíteto de Barquinha vai surgir depois, um pouco. E ele vive entre 1945 e 1958, e, nesse tempo, ele cria o fundamento do que vem se desenvolver como sendo, hoje em dia, a Barquinha. A Barquinha tem uma característica muito interessante, que ela, talvez de todas as religiões, ela tem uma devoção cristã absurda, tremenda, um culto a Jesus, Nossa Senhora, muito profundo, e o próprio ritual é intercalado entre músicas e orações de origem católica. Mas, ao mesmo tempo, especificamente na igreja que eu pesquisei, tem uma ligação afro bastante forte. Então, tem rituais, isso que a gente chama de festas, que são feitas para os orixás, que são feitas para o santo do dia, mas tem, como São Jorge, na cola, na verdade, tem um trabalho para algum. Tem atendimento, como se faz em centro de Umbanda, com o preto velho, o pessoal vai para lá para tratar de tudo quanto é tipo de problema possível, imaginável. Então, ao mesmo tempo que ela vai bastante longe nessa devoção cristã, o pessoal reza rosário, o pessoal toma o time para rezar rosário, o pessoal tem esse culto, ele entra também muito forte por dentro dessa coisa mais afro, vamos dizer assim. E a igreja que eu pesquisei, ela foi fundada pela Madrinha Francisca, que chega em 1957 na igreja, ela conhece ainda o Frei Daniel, e em 1991, no final de 1990, começo de 1991, ela sai e cria e funda a própria igreja dela, por uma série de questões que acho que não vem ao caso aqui. E eu trabalhei lá com pessoas que estavam em tratamento, e eu busquei pessoas que estavam com problemas bastante físicos, não questões espirituais ou depressão, mas coisas bastante físicas, porque a minha questão inicial era tentar trabalhar com a relação mente e corpo, consciência e corpo, como que aparece na consciência as transformações que estão acontecendo dentro do corpo. E o lugar para poder examinar isso era exatamente as mirações. Essa é a primeira parte da minha história. E aí, no pós-doutorado, eu fui ver exatamente mais ou menos a mesma questão com pessoas que estavam em tratamento de dependência. Eu fui em um centro no Peru chamado Taquiwase, que trabalha basicamente com o vegetalismo amazônico, que é um outro sistema de ritual. E eu nem vou estar falando tanto de Taquiwase assim, porque é uma fala longa e tem muito detalhe. E mais três lugares aqui no Brasil. Eu vou estar tratando basicamente de dois, porque são os dois... O terceiro, ele se parece muito com um dos que eu vou falar. Então, eu não vou estar tratando dele com o pessoal que está em Curitiba. Tem um pessoal em Sorocaba, que são de uma igreja do Santo Daime, mas o tratamento não é feito nos moldes do Santo Daime. E tem um pessoal que está no Acre, que tem uma comunidade terapêutica no Acre, chama Caminho de Luz, que faz uma ritualística nos moldes da UDV, da União do Vegetal, apesar de eles não serem ligados formalmente à UDV. Mas o ritual deles segue o padrão da UDV. Em Sorocaba, eles têm um ritual, eles têm um processo de tratamento muito curioso, porque eles não têm internação, eles não têm nada disso. Eles dizem que o Daime cura por si só. Então, a pessoa vai para o que eles chamam de pronto-socorro, que é fora da igreja, em um outro local em Sorocaba. E lá, quando eu estive lá, era administrado 600 ml de Daime de uma vez só. Hoje em dia, a quantidade é menor. E o cara, o sujeito, toma aquela quantidade e fica lá sendo assistido por duas, três horas e até que ele tenha condição de sair de lá. Geralmente, a pessoa passa bastante mal. De um tempo para cá, eles incrementaram essa técnica e eles dão uma quantidade menor de Daime e, dali a uma hora, eles aplicam o Cambô na pessoa. O Cambô, ele é tirado... É uma secreção da pele de uma rã amazônica e faz umas queimaduras no braço da pessoa e naquela cicatriz coloca a resina do sapo. O sapo não morre, o sapo, o pessoal dá uma estressada nele, ele secreta essa substância na pele, recolhe, depois solta o sapinho e manda o sapinho embora. O pessoal bota isso na palheta e num pedacinho de pau, e aí faz umas queimadurinhas, passa ali na pele, o corpo absorve, e em menos de dois, três minutos já dá para sentir o efeito, é um calor muito forte, está com cardíaco e a pessoa bota tudo para fora, porque a intenção é vomitar. Através do vômito que é feita a limpeza do organismo daquela pessoa. Mas eles têm uma coisa muito interessante que é... Tudo bem, o Daime cura na primeira vez, ali naquela primeira vez a pessoa realmente tem vários insights, as histórias que eu consegui coletar lá sobre o seu problema, sobre o uso abusivo de substâncias, mas é sempre feito um convite para que a pessoa continue frequentando a igreja depois. Isso é um convite, o tratamento não continua na igreja, é aconselhado que a pessoa ah, não, vamos lá, participa lá com a gente. E hoje eles têm uma igreja formada por mais ou menos 500 pessoas fardadas, membros da igreja, e eu chutaria que uns 250, 300 pessoas que estão fardadas hoje na igreja são pessoas que passaram por esse tratamento. E os rituais dele dão 600, 700 pessoas, metade disso é gente que está em processo de tratamento. Na verdade, não consideram tratamento, mas que têm problemas e estão lá sendo acompanhados. E o outro é essa comunidade terapêutica no Acre, em Rio Branco, quem esteve na Conferência Mundial pôde ver o mestre José Muniz falando, e lá estão internas 100 pessoas, mas em média, e de longe é a maior comunidade terapêutica que tem no Acre, e o processo de tratamento lá é basicamente o vegetal. O pessoal dá do começo ao fim, o vegetal, duas vezes na semana, quarta e sábado são as sessões, uma que eles chamam de sessão de acerto, onde eu pude ver que era lavada a roupa suja de dentro da comunidade, o pessoal bebe o chá, abre o ritual, e dentro do ritual ali é possível durante as falas as pessoas reclamarem e fazerem falas umas em relação às outras, porque você está acontecendo isso assim, que você não tem o que fazer, e o legal é que isso dá um espaço de ordem para que isso não vire briga ou confusão generalizada. As pessoas respeitam o fato de eles estarem dentro do espaço cerimonial, e ali são acertadas as questões comunitárias. E tem a sessão de escala, que são feitas aos sábados, e aí já é de um outro jeito, a ideia é que não se lave roupa suja. Mas eles têm toda uma história de reuniões diárias. E nessas reuniões não tem exatamente um ritual, as pessoas bebem o vegetal, ficam ouvindo uma música, lá pelas tantas conversas sobre algumas coisas, e dali acabou. Para eu correr, para eu não ficar apertado no tempo, o que une essas três instâncias, basicamente? É a questão das mirações, que são as visões, o estado visionário, que se a pessoa entra dentro do uso da ayahuasca, se assemelha muito a um sonho, só que é um sonho que eu costumo descrever como a pessoa tendo um pouco mais de capacidade de agência. É um sonho e você é carregado por ele, normalmente. E dentro de uma miração, você é carregado também, mas você tem a possibilidade de escolha, de interação, de diálogo, de articulação, que seja lá o que estiver acontecendo dentro da sua cabeça. E eu chamei, criei o termo imagens mentais espontâneas. imagens, porque, na verdade, são imagens. É importante lidar com a ideia de que essas imagens não são exatamente só visuais. A gente não está lidando com imagens só visuais, a gente está lidando com imagens olfativas, às vezes, imagens tátil, imagens sonoras. Mentais, porque, eu gosto de trabalhar com a mente como sendo um órgão de percepção, na verdade. Você está percebendo essas imagens, você não está criando elas. não é diferente de um processo imaginário quando você guia a pessoa. Ah, imagina agora uma praia, um lugar onde você está sentado, o vento batendo e tal. Não, você está no ritual. E, de repente, aquelas imagens começam a brotar dentro da sua cabeça. Às vezes, elas estão relacionadas com as músicas que estão sendo cantadas, às vezes, não. E, espontânea, é por isso. Elas simplesmente brotam. E o ritual é exatamente esse espaço que ele está interconectando a imaginação e a consciência. O que eu estou chamando de imaginação aqui? Imaginação está longe de ser algo ligado à fantasia. A imaginação é uma força, é uma característica da mente. A gente tem essa capacidade de criar imagens, de montar essas imagens dentro da cabeça da gente. É ao contrário do que nós, aqui no Ocidente, trabalhamos com a ideia de que isso é uma fantasia. A imaginação está muito longe de ser fantasia. E, na verdade, ela não é um processo de criar imagens. Eu gosto muito de uma fala do Bachelard que ele diz que a imaginação não é a propriedade de criar imagens, mas a propriedade de distorcer imagens. É quando você junta dentro da sua cabeça as imagens de origens diversas. E ela faz uma transição entre esse mundo inefável, esse mundo que a gente pode chamar de espiritual, esse mundo que está, que não tem peso, consistência, e a matéria. E a consciência é o que está no meio do caminho fazendo a ligação entre os dois. Ela faz a ligação com o mundo físico. E, quando ela toca o mundo físico, quando a imaginação chega no mundo físico, ela transforma esse mundo físico. Mas como? A primeira coisa que é transformada é exatamente o sistema nervoso da pessoa. A primeira coisa que é transformada, e a gente pode ver isso nas falas anteriores, quando você está com imagens dentro da sua cabeça, a gente vê isso no processo de sonho, que é muito mais, você tem muito mais ferramenta para estar estudando isso, e você tem isso dentro do processo das migrações. O teu sistema nervoso está sendo transformado naquele momento. A experiência que você está tendo dentro do ritual, com o uso do chá, guiado pelo ritual, está fazendo com que o teu sistema nervoso esteja sendo alterado. Se o seu sistema nervoso está sendo mudado, o teu corpo todo está sendo mudado. Porque a gente não tem só o sistema nervoso dentro do sério, a gente tem o sistema nervoso trabalhado pelo corpo todo. Então, é aí que abre a possibilidade de cura, de cura no sentido de transformação física. Então, as experiências que as pessoas estavam tendo durante o uso do chá, na verdade, elas estão visualizando o processo de transformação delas. As migrações são processos, são reflexo, na verdade, do que está acontecendo nesse mundo interno. Ela reflete não só as questões que a gente pode dizer como psicológicas, pessoais, mas também esse universo transcendental, que as pessoas claramente descrevem como não tendo relação nenhuma com ela. Não fui eu que botei isso lá, não fui eu que criei, e apareceu isso para mim. Geralmente, composta por seres que agenciam o tratamento das pessoas na barquinha e que agenciam o tratamento desses pacientes. São seres que se apresentam, que falam, que interagem, e tem todo o processo psicológico também. A pessoa, eu vou adiantar alguma coisa que eu deixei lá para o final, mas eu vou passar para a frente logo de uma vez, antes que eu seja exprimido pelo tempo. Normalmente, as pessoas que estão em tratamento se dão de cara com o trinômio, que é o desespero, o arrependimento ter a culpa. Geralmente, nas primeiras experiências com o chá, é isso que vai despertar nelas. A coisa de dar de cara o que eu fiz mal para a minha família, o que eu estou fazendo de ruim para mim mesmo. Ela tem que confrontar o que está de errado na vida dela. E isso gera um desespero profundo, um mal-estar profundo, catarse, vômito, às vezes diarreia, querer sair correndo, e é o ritual que contém a pessoa ali dentro. Dali pula para dentro do arrependimento e a sensação de culpa. E é isso que abre a possibilidade para que novas relações sejam criadas. Relações dentro da família, relações entre a pessoa consigo mesma. Esse é um momento de transformação. E, na barquinha, o que acontece é que as pessoas, às vezes, têm contato com o que seriam as bases não físicas da doença. Às vezes, têm contato com as bases físicas mesmo. Uma das pessoas que eu trabalhei tinha um problema nos rins, tinha um problema de ninguém conseguir encontrar, mas ela tinha uma incontinência urinária constante, e ela foi desvendando isso ao longo do processo. Várias das experiências que ela teve ao longo do tempo que ela ficou em tratamento não estavam relacionadas diretamente com isso, mas estavam relacionadas com a vida dela, como ela se relacionava com as pessoas, como ela estava no mundo. o ritual, por ele criar esse espaço, essa dilatação no sentido do tempo, ela cria um espaço próprio para que haja um processo de reflexão. A pessoa entra nesse processo de imaginação, as imagens polulam na mente da pessoa, e, ao mesmo tempo, ela reflete sobre essas imagens. Não é simplesmente assistir um filme, você está vendo as coisas e, ao mesmo tempo, você está pensando sobre elas. Muitas vezes, o passado das pessoas é revisitado, sejam elas dentro da barquinha, sejam elas dentro dos centros de tratamento, e, ao mesmo tempo, é criado uma projeção de futuro. Eu estou aqui nesse ponto agora, já aconteceu tudo isso de errado na minha vida, eu quero mudar para onde? Para que direção eu quero ir? E esse campo de possibilidade é aberto dentro da cerimônia, dentro do ritual. Claro, é uma experiência que está profundamente ligada à questão do êxtase, mas é um êxtase que está ancorado na memória, é um êxtase que está ancorado nessa coisa de revisitar o passado, de olhar para dentro de si, de olhar o que está acontecendo na sua própria vida e abrir a possibilidade de transformação. E é curioso que é isso, seja na barquinha, seja nos centros de tratamento, as relações são transformadas, as relações com o mundo, as relações entre as pessoas e as relações consigo mesma. E é aí que, às vezes, na barquinha o corpo é transformado e nas pessoas que estão buscando tratamento para o uso abusivo de substâncias, elas conseguem dar um outro caminho para a vida delas. o processo de tratamento, seja ele dentro da barquinha, seja ele nos centros de tratamento de dependência, eles estão atrelados, na verdade, a um processo de treino de atenção, de criar um novo ambiente, uma nova rede de relações com as pessoas que estão dentro do uso abusivo, de entender quais são os gatilhos que podem estar desencadeando um uso desenfreado de substância, mas uma coisa que ficou nígida para mim é principalmente com as imagens que a pessoa carrega dentro dela mesmo, sejam as imagens de si, sejam as imagens do mundo. Principalmente durante o campo do pós-doutorado, eu cheguei à conclusão que nós somos as imagens que nós carregamos dentro da gente. E essas pessoas eram as imagens que ela carregava dentro delas. Imagens de tudo, pai, mãe, vida, família, e sociedade. E como é que eu me relaciono com essas imagens? É no processo de transformação dessas imagens que está a transformação da pessoa. E quando eu falo que o ritual é um processo de treino, de atenção, essa atenção permite a possibilidade de estar alterando essas imagens. E essa alteração acontece através da imaginação. Porque, como eu falei lá no começo, você tem a capacidade de interação com essas imagens, através das mirações. O Merleau-Ponty vai colocar que a primeira função da atenção é exatamente criar um campo para si mesmo, perceptual ou mental, o qual pode ser investigado. É claro, não tem como eu trabalhar com a miração, não tem como gravar a miração da cabeça de ninguém, mas eu tenho como trabalhar com os relatos, eu tenho como trabalhar com efetivamente o que está acontecendo na vida da pessoa. Eu posso trabalhar com os efeitos daquilo na vida da pessoa. A atenção estaciona esse constante processo de mudança de aparência, que é uma característica das mirações, as coisas se transformam, e ela consegue dar um tempo nisso. Na própria palavra do Merleau-Ponty, prestar atenção não é meramente elucidar dados pré-existentes, é trazer à tona novas articulações desses dados ao tomá-los como figuras. E esses dados se abrem como novas regiões do mundo total. Aquilo que é involuntário, que é espontâneo no início da miração, acaba virando uma atividade de interação através desse processo de atenção. E a atenção faz emergir novas informações exatamente sobre esses hábitos antigos, sobre as atitudes, revelando, então, aquilo que era obscuro. Bom, de uma forma bem sucinta, bem corrida, era basicamente isso que eu queria dizer. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado.